DJ Lucas Chá O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale a mais Aí você vai saber Que perdeu Oh, girls Amor DJ Lucas Chá Ah, 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 ah Ah, 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 ah... Batom gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal de nós fazer amor contigo Mas é legal de nós fazer amor contigo DJ Lucas A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar Eu preciso lhe entregar Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em ti Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Bom 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 Ontem eu vi você Um sonho Um sonho Ontem eu te beijei Um sonho Um sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilha Poder te tocar, sem sonho, meu sonho E realizar, meu sonho, o sonho de viver com você Ser sempre real, nós todos, sempre acordar Nós todos, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites Mundo legal, paixão de um mortal Poder te tocar, sem sonho, meu sonho É realizar, meu sonho, o sonho de viver com você Ser sempre real, nós todos, sempre acordar Nós todos, por ti eu vou aos limites Te conquistar pra viver só pra mim Vou aos limites, vou aos limites Vou aos limites, tudo real, paixão de um mortal DJ Lucas Para um jiriri com você, não precisa convidar Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um jiriri com você, não precisa convidar Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Jiriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Jiriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar DJ Lucas Vai descendo e vai descendo, vai E vai subindo e vai subindo, vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo, vai E vai subindo e vai subindo, vai Esse é o passo do jiriri É fácil de aprender, sei que você vai gostar Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação entre você e eu Danji Lucas Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sonho 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 Prova Seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Vem, vem, vem Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontra paz Oh baby, é o meu sonho de amor Juro te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Oh baby, é o meu sonho De amor Juro te quero, te amo demais É tudo pra mim É meu único amor E sem você juro que nada sou Não me deixe, não dói o meu coração Eu vou sofrer, vou viver sem razão Nem pena de mim DJ Lucas Música 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 Mudou a minha vida, me fez renascer Mudou a minha vida, me fez renascer Mudou a minha vida, me fez renascer O meu coração eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Música Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei Nunca pensei que você fosse mais assim Nessa história só quem sofre é o coração Não vai embora, não me entregue a solidão Mudou jamais Mudou jamais, meu bem Mudou jamais Mudou jamais Mudou jamais, meu bem Mudou jamais Música 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 Esse amor Me pegou de um jeito, uma louca paixão Estava tão carente O meu coração Ele precisa de carinho Música Esse amor Mudou a minha vida, me fez renascer O meu coração eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Música Agora você vem dizer que é o fim Música Nunca pensei que você fosse mais assim Música Nessa história só quem sofre é o coração Música Não vai embora, não me entregue a solidão Música Mudou jamais, meu bem Música Mudou jamais Música Mudou jamais, meu bem Mudou jamais Mudou jamais, meu bem Música Mudou jamais, meu bem Mudou jamais, jamais 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 Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo e a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Não chore mais Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Ser amante Ser amante e um amigo eterno namorado Basta você Basta você pedir que eu fico pra sempre Você está dividida Você está dividida Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Você está dividida, eu posso entender Você está dividida, eu posso entender E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estás Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Eu fiz pra poder te falar Eu faço pra voltar Pelo nosso amor Eu fiz pra poder te falar 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 Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor, estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como Sônia acordado, tudo vê E não vê Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como Sônia acordado, tudo vê E não vê O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Vem de mim, Andrade Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Venha dor, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é um sonho, acordado Tudo bem E não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o meu Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o meu Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Já! DJ Lucas Quando pensei que eu tinha você foi um sonho Quando pensei que não ia perder foi um sonho É duro acordar e ver que você não está no meu mundo Pra te reconquistar meu bem sou capaz de largar Tudo Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar A chuva vai caindo e vai molhando meu rosto e meu pranto Se confunde com os pingos dessa chuva então eu choro tanto Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção Mas não importa Mas tudo que eu queria era ver você chegar Em nossa porta Por quê? Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor do nosso amor Pelo amor do nosso amor Pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Me diga que eu vou te encontrar Eu largo tudo por você Basta você Basta você me dizer Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Tu sabes que eu preciso Amor do nosso amor No teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor Meu amor Meu amor É só você meu bem Que eu sei amar Te esquecer Eu amo você Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Ao seu amor Ao seu amor Tu sabes que eu preciso O teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Prefiro estar contigo só Meu amor Meu amor É só você meu bem Eu sei amar Eu amo você Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei 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 Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Está sempre em qualquer um Está sempre em qualquer um Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo DJ Lucas Sou um homem inocente por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor ardente Para por fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem Eu quero os lábios seus Me beijar, amor Quero ser de outra vez Como da primeira vez DJ, DJ Lucas Vou te levar pra cama, gata Vou te beijar, vou te beijar Vou te beijar, toda lua Vou te lamber, vou te morder Sarrada Você vai ficar pesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total Você é que sou campeão Vamos fazer amor Quem é o gostoso da vida Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Sou eu Poderoso Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Sou eu Poderoso DJ Lucas Sou eu, sou eu Sou eu Eu fiz esta canção pra Juliana Juliana Meu coração O amor Obedeceu Pra tatuar no ego Da minha alma Minha alma Minha paixão Descreveu E a Juliana é uma mulher tão linda Que não descobri ainda como posso Descrevê-la Ela é mega pura, carinhosa Como aquela É fobosa essa menina É maneira Acende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Em erupção E eu apaixonado Fico todo molhado Louco, louco De tesão Como eu Amo a Juliana Como eu Quero a Juliana Como eu Amo a Juliana Como eu Quero a Juliana E a Juliana É uma mulher tão linda Que não descobri ainda como posso Descrevê-la Ela é mega pura, carinhosa Como ela É fobosa essa menina É maneira Acende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Em erupção E eu apaixonado Fico todo molhado Louco, louco De tesão Como eu Amo a Juliana Juliana Como eu Quero a Juliana Juliana Ah, como eu Amo a Juliana Juliana Ah, como eu Quero a Juliana Juliana Ah, como eu Amo a Juliana Juliana Ah, como eu Quero a Juliana Juliana Ah, como eu amo a Juliana Ah, como eu quero a Juliana Ah, 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 eu quero a Juliana